Bom respeito por vocês, que vocês tenham respeitado a essa música da Bahia, que a gente ama. Salve, salve! Força e tudo, liberdade ao corpo do povo Mãe que é mãe, no quarto sentindo, eu vou eu Vila, vou eu! Joga Brasília, Brasília! Joga Brasília, Brasília! Ioi, 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 i Perdedor, perdedor, cidade renocente Perdedor, cidade florescente Perdedor, cidade renocente Perdedor, cidade renocente Se eles não é chuva, eu sou em Irmanjá Se eles passam aqui, jogam no banho de mar Com o pão fechado, ninguém vai me pegar Pra doar, lá no pé, pra do pé, lá no pé Pra da sua cabeça, eu sei lá, sou chão de bem Com o pé bem alto, no meu alto que vem Esperando o carnaval no ano que vem Eu sei se o homem vai ser do mal, ou se vai ser do bem O mal se vai ser do bem, ou não se vai ser do bem Se ele vai ser do bem Se ele vai ser do bem O que te importa, a lei de sol, o que te importa A lei de Deus, o outro, na mitologia, ninguém vai dizer Eu não pareço com você Há um despacho na esquina no futuro Com oferidas, garimba-meas todo dia Eu vou chegar, pedir, agradecer A vitória de um homem às vezes se esconde Do gesto forte que só ele pode ver Eu sou guerreiro Sou um trabalhador E todo dia Vou ficar Tô feliz em Deus Espero estar bem longe quando tudo isso passa Espero estar bem longe quando tudo isso passa Eu falei farol Ei, Baraó Ei, Baraó Ei, Baraó Que os sonhos do rei, que tá no... Ei, Ei, que é assim que tá Que Mara, 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 Romina Deste doido Deste doido Que Mara, 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 Em Deste doido Deste doido Ei, Baraó Tchau, tchau.